De hoje em diante Juro por Deus que mal a ninguém eu não fiz Mas se um dia eu tiver o meu direito De ser amado por alguém que eu tanto quero E só assim eu serei um homem feliz Vivendo ao lado de um alguém que eu venero Estou sozinho, vou seguindo o meu caminho Já esqueci o que você fez comigo Em outros braços tudo vai ser diferente Ainda encontro o amor daqui pra frente O que eu sofri o tempo vai apagar E nunca mais por você eu vou chorar Adeus ingrata, não te desejo nem o mal Até o dia do juízo final Adeus ingrata, não te desejo nem o mal Até o dia do juízo final